Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, não gostaria de deixar um likezinho, um joinha aqui E hoje estamos aqui com o... rapaz, eu fui desenterrar o Zephyr da tumba E estamos aqui com o poderoso Zephyr, o Zephyr Matrix Eu estava fazendo uma live aí, mostrando para o pessoal sobre o Zephyr e tal Eu estava falando, Dan, esse Zephyr parece o Matrix, então em homenagem ao pessoal que... acho que foi o Leo, se não me engano Estamos aqui com o Zephyr Matrix, gente, estamos aqui com... Olha o que é legal, quando eu estou jogando solo, eu não estou com uma hora ainda no jogo, eu tive que sair e atender a porta lá Aí eu estava chegando a uma hora aqui Aí eu morri, acho, uma vez, estranho que eu morri uma vez, gente, não fui nem para o acólito, acredita? Morreu porque, como eu estou usando a Valkyrie, a passiva da Valkyrie Eu fui dar pausa, não dei pausa, olha aqui, de novo aqui, quase que eu morro de novo Ai caramba, esqueci aqui de dar pausa Então só é possível dar pausa, estou com 54 minutos, né? Então só é possível dar pausa, apertar o P aqui, se está jogando sozinho, tá gente? Foi por isso que eu morri naquela hora lá Então assim, se você apertar o P, você pode atender a porta, o carteiro que foi voltar, tá? Então estamos aqui, como eu morri lá, para os bichinhos, não para o acólito, né? Se você morrer para o acólito, você não ganha o excesso de aço, tá? Então como eu morri para os bichinhos lá, eu não tenho, com os mobs, eu consegui matar ele, tá? O que que tem aqui, gente? Olha o que é Matrix, deixa eu contar uma coisa para você, deixa ele atirar em mim, atira, atira Atira, 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 atira em mim, atira, olha lá Peraí, aí não, tem que ser um tiro, olha os tiros, olha os tiros, olha os tiros, olha, tá vendo? Rapaz, aí você usa aqui o 4 do Zephyr, você pode dar o dano aqui, olha, dos bichinhos que estão voando aqui em cima O que vai acontecer? Pode ver que vai ter alguns tornados e vai mudar de cor, olha, se eu usar esse aqui, olha, vou usar o kill 3, tá? Então assim, você passa para colocar o seu dano elemental também aqui, olha, e se quiser aumentar, aperta o 2 em cima, olha Tá, olha, vê, olha Peraí, segura aquele lá, olha Olha, aumentou, tá vendo não, o tamanho E aí você sai batendo junto, olha Opa, eu esqueci esse turnel de energia Deixa eu pegar alguns daqui, olha, quase que eu como bola aqui Deixa eu pegar outro aqui Nossa, eu esqueci Tá? Então eu estou aqui há quase uma hora, né, olha, 56 minutos Deixa eu já matar aí o bichinho aqui, olha, mais uma vez, o Fólito, né? Olha, vamos usar o 4 aqui, olha Beleza, uso o 2 para aumentar o tamanho deles, olha, tá vendo? Aí, olha, eu ganhei o 2, tá? E quando eu bater aqui, olha, com a arma, eu vou jogar o núcle, olha, tá vendo? Eu estou dando um tiro com o núcle, olha E aí você acaba colocando ali, olha, tá? Um elemento ali no explosivo, virar, olha, e sai batendo porrada E é muito bom para fazer suplemento, gente, olha Super Zephyr, Zephyr Matrix Só fica esperto com esse bichinho aqui, olha O paciente, para eles não tirar a mana, né? E quando vem o alcoólito Aí, que tal? O Zephyr não é tanque, tá, gente? E é assim Eu estou usando mais tanque que eu estou usando aqui A da Valkyrie O 1 da Valkyrie E estou usando o 2 O 3 Do próprio Zephyr Que ele fica praticamente invencível Só não é invencível que eu estou copo, tá? Olha Agora eu vou jogar o 2 aqui, olha Você viu que até o tiro do... não pega, olha A barilha de fogo aqui, olha Não pega ele nem, olha Aeeeeee Mas tinha mais de um ano que eu jogava com ele Acho que até mais Vou matar esses bichos aqui, olha Estou com a Guandão aqui Vou mostrar depois do finalzinho do vídeo para vocês A build do Zephyr Poderoso do Zephyr E da Guandão Praticamente aqui, assim, olha Se me matar, é aquele maledito lá Fica esperto com quem quer ver, olha É um pouco mais... É um pouco mais trabalhoso, olha Opa Primeiro uso o 3, vem para o VG Posso ver Posso usar o 2 aqui desse ventoinho aqui, olha Se eu usar essa arma aqui, olha Vão dor e cor, tá vendo? Pô vermelho Aqui, olha Se eu jogar o fogo, olha lá Dá fogo dele Pode bater em mim Olha aí, olha Show, né? Ai, meu Welys morreu Olha só Só tá ruim assim que às vezes Morreu uma vez, né? O meu seguidor morreu também aqui em cima Vou apertar o P pra vocês verem Tá vendo ali em cima? Morreu, aí me atrapalha demais Porque eu não tenho visão de nada Opa Pera aí Deixa eu pegar aqui Senão eu vou acabar dançando Vamos lá Cadê você? 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 Eu não tô te vendo Mateu e vai me matar Vou 3 de volta Vou pegar o 2 aqui O 2 também do Zefiro é bom pra isso, gente Ele acaba juntando os bichos, tá vendo? Legal, né? Olha O Zefiro tem o quê? Além daquela massa Opa Peste Vou pegar o 4 aqui O 2 sempre faz isso, olha Ai, morri Só me mostrar Você viu, né? Acabou a minha magia aqui do 1 Ó Dancei, ó Usa o 1 Aí 1 Vai aqui Aí Sem o 1 Vamos lá Sem o 1, não tem jeito O 3 Aí Voltei a dar uma rufa Ó, o bom que eu morri Pelo menos eu peguei a minha esquerda de volta Ah Fazer o quê? Não teve jeito, ó O que acontece? O Alcolito, quando ele aparece Ele te tira toda magia Fica esperto com isso, entendeu? Ele tira sua magia e não tem jeito, gente Aí Sem a passiva da Valkyrie E sem o 3 Toma uma febada Vou jogar o 4 aqui, ó Pronto Ó Ah Filha de magia Agora Que ele ia fazer aí Vem, vem, vem Vem, pau Agora sim, ó Tomando esses cuidados Eu uso o Zefiro, é meio trabalhoso, tá? Aí Ele dá pra jogar pra ele Ó, eu uso o 3, ó 3 de novo lá Tá vendo? Os bichos estão tirando tudo da minha mana Ó, vamos lá pra extração O bicho tá pegando aqui Só pegar aqui um Um Esse aqui, senão Ó Vamo lá Vamo lá Mirar e vai Bora Vai Tchau Tchau Eu acho que só tem que mudar um pouquinho, gente O seguidor Porque Ele morreu duas vezes já, né? É uma que eu morri E essa agora Tá? Talvez eu faça uma mudança aqui Porque como o seguidor tá morrendo de vez em quando Atrapalha No loot lá, tá, gente? Ó Pode ver aqui, ó Vamos ver Foram duas vezes que eu morri, ó No comecinho e depois daqui Ó Total de mortes Eu acho que pra uma hora O ideal é você tá matando 5 mil bichos Pelo que eu tô testando aqui algumas Eu fiz com o Baruk, né? Uma hora Então quando você mata 3 mil bichos numa hora Basicamente ali o suporte Você quase não usa Então eu tive que usar aqui Porque eu não consegui matar mais de 3 Mais de 5 mil bichos Beleza? Bom Como eu ainda não jogo faz tempo com o Zephyr Vamos usar a build aqui O que alteraria, gente? O meu seguidor aqui, ó O que eu tô colocando? Eu coloquei aqui Os Gladiator Pra aumentar o dano da minha arma, tá? Depois você pode fazer aqui, ó Gladiator, Gladiator, Gladiator Tá certo? Isso aqui, se eu não me engano Eu tava usando no Volt, tá? O que eu fiz aqui, ó Eu coloquei aqui O meu Helios Tá? Ó A sobrevivência, tal Você pode puxar aqui, ó Tá? Deixei um pouco de... Só que assim, quando o Helios morreu Não sei se vocês notaram lá que eu morri E o Helios morreu também Acho que o Helios morreu primeiro lá Depois que eu morri Eu não tinha Eu não tinha a área de coleta Isso aí que eu prefiro Acho, ou usar Talvez eu use esse aqui, ó No Dijin Por quê? Aqui no Dijin, ó Olha o que eu tenho aqui, ó Olha lá Após morrer, a sentenina Ela automaticamente se revive Depois de 90 segundos Então eu não posso tanto tempo sem ela Tá? Depois eu vou testar depois só com ela aqui E aqui Eu não posso colocar aqueles danos lá, ó Infelizmente aqui Não posso colocar o Gladiator Se eu vir aqui, ó No Gladiator Ó, não vai, tá vendo? Só mesmo se você usar o Helios Ou outro, tá? Mas você tem que colocar o quê aqui, ó? O Destruction, né? Nem mostra aqui, ó Tá vendo? Se eu vim aqui com Helios Se eu quitar o Helios aqui, ó Peraí, Mr. Helios, tá? Aí eu posso colocar aqui, ó Ó, a Destruction, tá vendo? Por quê? Aqui Eu posso colocar Os meus mods de melee Só que tem esse porém, né? Se tivesse algum modzinho Será que existe algum mod que ele reviva? Se tiver, depois vocês deixam aí, gente Que eu não lembro se tem alguma coisa, tá? Mas por enquanto Como eu não lembro Eu vou estar usando aqui, ó Nessa build aqui, ó Ou eu uso uma cachorrinha Ah, pronto Pegue a chuchuquinha Pelo menos eu revivo ela Se ela morrer, eu vou lá e revivo ela Beleza? Tá aqui a chuchuquinha Então mostra a build que eu montei aqui pro Zephyr Vamos lá Bom, lembrando Aqui, ó, gente, ó Eu tô usando a Nanamon Tá? Pra estacar Ó, Power Pike Power Spike Show Pra manter o meu combo assim pra 5 De combo Ah Eu tô usando a Guandão A Guandão Prime Beleza? Peguei o Riven dela O que dali pra colocar aqui, gente? O... Acho que... Com certeza eu vou colocar esse mole aqui, ó Ó... Ó... O Gladiator não Ó... Ó... Você pode estar colocando isso aqui, ó Mais dano crítico, tá? No lugar desse Riven Porque aqui o meu Riven tem o quê? Chance crítica Nossa, o Riven não tá... Hum... Rapaz, é perigoso se ficar até melhor Dano crítico ele tem... Ah, tem chance crítica, né? Mas ó... Não tá muito diferente não, meu Porque, ó... Olha só, tá 1 de posição de Riven A gente se mata, pega um Riven Aí quando vai ver... É 1 Tá, gente? Então eu tô usando... Bloodhut com double load O... Aí eu coloquei aqui, ó... Tóxico... Tóxico... E... Elétrico, tá? Ele tá mostrando aqui, ó... Um corrosivo Show? Whipping, round... Isso aqui, ó... Este mod... Esse, esse... Pegue demo, tá, gente? E tá aqui um pouco de alcance Eu gosto de jogar com alcance, tá? E aqui é a postura Será que tem alguma coisa de postura? Que pode trocar? Acho que nesse tracinho não tem, né? Foi essa postura aqui, tá? Beleza? Agora eu vou mostrar pra build Do nosso poderoso Zephyr A Celtra Eu vou colocar aqui pra vocês Essa postura também, tá? Aí você dá uma pausa aí na Celtra Ela tá com... Magnetismo Também a mesma coisa, ó... É horrível em um Ah, fraquinho, né? Isso aqui era tão forte Eita, agora... Não tem mais jeito E a Nucla Quer ver? Também tá em um Nossa, rapaz! O pessoal tá... Bem de formos dos Riven Pelo amor de Deus É que não vale a pena pegar essas porcaria Nossa senhora Aí, ó... Tá? Explosivo e radiação Nossa... É... Bom, e vou mostrar... Vou finalizar A nossa build do Zephyr Taquei e foi uma Umbra do bichinho, rapaz O que eu percebi ali, gente? Quando eu morri Se faltar um Que é essa aqui, ó... Eu coloquei do Valkyrie aqui nele Ta vendo? Pra me dar o que? Me dar armadura E velocidade de ataque Ta vendo? O que acontece? Quando isso aqui... Se isso aqui acabar O que aconteceu lá? E também o 3 Que é do Zephyr Que aconteceu naquela hora lá Preciso dar uma pausa O que aconteceu? Eu fiquei... Tomando dano Do tiro E também fiquei tomando o que? Eu fiquei sem a defesa aqui, ó... Tá vendo? Sem armadura Né? Isso me complicou demais Por quê? O Alcorpo quando vem Ele de zera Ele de zera tudo aqui O que eu descobri? Você pode pegar E dar o Valddash E travar ele Ah! Vou mostrar o Teno pra vocês Tá? Eu dou o Valddash Travo ele E consigo matar ele É a única solução que tinha Coloquei um Guardian aqui Talvez Até poderia tirar o Guardian Pra aumentar o meu dano de melee Tá? Ah... Deixa eu mudar Era... Force? Não... Os caras colocaram agora Porquê em português Fúria Aqui, ó... Fúria seria legal, ó... No Cinto Crítico Seja a chance de dano culpa-corpo Para armas... Para armas... Para armas brancas Ah, ó... Ele é melhor, viu? O Inderjaiszinho e Fúria Bom, e o que eu fiz aqui, gente? Eu não gosto da passiva do Zephyr Eu tirei, tá vendo? Desabilita a habilidade passiva do Zephyr Porque... A habilidade do Zephyr, gente Ela é muito esquisita Olha a habilidade dele, ó... Olha lá Virucidade aumentada durante O Planar e Mirar Possui 3 redução de gravidade É... Eu prefiro ela não Tá? Eu deixei aqui, então O modzinho, ó... Porque esse mod aqui, ó... Me dá uma força de poder, certo? O força vai me dar um pouco mais armadura Aqui, ó... Se eu vim aqui, ó... Vamos aqui, ó... Olha lá... Vamos pegar a força... Ahn... Aqui, ó... Força... Ó... 41... Dando por segundo, ó... Força aqui, ó... Aumentar a armadura 90% Se eu tirar esse aqui, ó... Que tá força... E vamos pegar um outro aqui... Ó... Olha que a minha armadura foi, ó... 57% de armadura, tá vendo? Então eu prefiro deixar um pouco de força... Taquei aqui, ó... O que eu taquei? Eu coloquei aqui, ó... Uma armadura... Tá usando a melee... A Steel Charge... Coloquei uma forma Umbra... E corrigi essa aqui... Tá? Porque eu tava... Como eu montei essa build aqui... Uma build anterior... Fazia uns dois anos quase... E tava todo zoado... Tinha colocado tudo mod... Nossa... Nem queira saber... Então eu taquei aqui um Vitality... Um Fiber... E um... Um Intensify... Joguei o Continuous... Sabe pra quê? Pra manter mais esse ativo aqui, ó... Tá vendo aqui, ó... Do furacãozinho lá... Tá? O que você faz? Quando você joga o furacão aqui... O Tornado... Você joga o 2... Que você vai aumentar ele... Tá? Então o Tornado... Se você jogar o 2... Esse 2 no Tornado... O Tornado aumenta, tá? Até você poderia colocar aqui, gente... Um pouco... Sabe o que seria interessante também? Testar... Você pode pôr um alcance... Seria legal... Porque a duração dele tá legal... Talvez eu brincaria um pouquinho com essa build assim, ó... Faria uma alteraçãozinha aqui pra testar... Um alcance... Seria legal... Tá vendo, ó... Quanto eu perderia aqui, ó... Aqui vai durar 36 segundos, né? Se eu colocar aqui... Vai durar 41... É... É... Ah... Mas dá pra brincar, né? Um pouco de alcance... Esse teste aqui, ó... O interessante, gente... Que a build não é perfeita da gente... Tem um monte de jeito de jogar... Então você vai se adaptando... Lá... Eu percebi assim... O que seria interessante... Talvez o alcance... Seria interessante pra pegar aqueles bichos que estavam... Do lado lá... Quem sabe? E trocaria o Fury aqui... Tá? Joguei o Adaptation aqui... Mas confesso que o Adaptation tá difícil, viu? Talvez trocaria pra alguma outra coisa... Porque... Se acabar... O dano da Valkyrie... E atacar... Acabar com essa turbulência aqui, ó... Ele não aguenta porrada... Ele morre, entendeu? Talvez trocaria o quê aqui? Uma armadura? Pra aumentar a armadura dele? Será? Escudo? Escudo? Mil e sem escudo? É... Poderia testar, viu? Por quê? O que acontece aqui, gente? O Adaptation eu não sei se... Você viu? Já alterei aqui, ó... Já coloquei aqui, já coloquei aqui... Já coloquei aqui, tá? Então vocês podem ver aquela vida anterior... Aqui eu vou ter mais escudo... Que também é interessante... Tá? Eu não sei se o meu Adaptation... Eu vou jogar sem o Adaptation uma vez ali pra testar... Tá? Então aí vai ser mais do teste... E também... Ó... Quikiting... Drana Letal... É... Também seria interessante... Mas aí depois eu morro de qualquer jeito... É... Bom... Você pode testar com o Adaptation e sem Adaptation, tá gente? Depois que tiver mais alguma coisinha aqui, ó... Pra brincar... Steel Fiber... O que eu daria aqui, ó... Ah, não dá... Ah, já tem o Fiber, esquece... Ah... Ah... Talvez seja interessante... Sabe por quê? Isso aqui, ó... Eu posso fazer o que acontecer aqui, gente, ó... Olha que legal isso aqui, ó... A minha chuchuquinha... Vamos ver aqui, ó... Eu tenho aqui... Aumentar... Quer ver? Vamos ver se é isso... Ó... Tá vendo aqui, ó... Ela perde o porro de armadura, mas ela ganha escudo, tá vendo? Se eu deixar aqui, ó... Armadura... Escudo... Bico... Ah... Tá com o meu escudo, ó... Legal, ó... Ela de saúde... Ela de armadura... Ela de escudo... Ó... Interessante, ó... A bichinha ficou mais tanque, hein? Né... Seria interessante... Eu gostei de saber onde ficou... Talvez essa que seria mais recomendável... E também, gente... Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó... Só pra finalizar aqui... Vou testar essa build aqui... Mas eu acho que vai ser tão eficiente quanto a outra... Porque ela vai morrer duas vezes... Talvez com essa aqui eu não morra mais... Talvez com essa eu não morra mais... Interessante... E... Pra finalizar, eu vou mostrar pro operador pra vocês, ó... O que acontece? Quando o acolhito aparece... O que eu tô fazendo aqui, ó... Eu dou o voo de dash e travo ele... Isso aqui, ó... Isolamento... Que antes era o lockdown, tá? Olha só... Ao disparar o voo de dash... E dispara uma mina que agarra em até dez inimigos... Quando o acolhito apareceu... Eu saio dos... Aperto cinco... Viro o teiro... Pulo em cima dele... Travo ele... Aperto cinco de novo... Com uma espadinha voe... Só com ele... É uma maneira de estar... Matando esse bichinho aí com mais facilidade... Então... Essa aqui foi a build do poderoso Zephyr... Tá bom aqui... Deixa eu só pôr aqui pra vocês... Deixarem um likezinho no vídeo... Opa... Não, não, não... Aqui, ó... Vamos lá... Tá? Ele tá encostadão aqui, rapaz... Eu tirei o pó dele... Eu tirei de aranha... Quer ver que bacana? Ele tá... Deixa eu posto aqui uma aparência... Pra vocês verem aqui, ó... Galia... Só pra vocês verem aqui, ó... Cadê o... Anexos... Efêmera... Nossa efêmera aqui, ó gente... É pra tirar... Ele tá... Tudo cheio de aranha aqui, ó... Zephyr... Rapaz... Zephyr... Fazia tempo de jogar contigo, viu... Muito tempo... Falou, gente? Então essa aqui foi a nossa... O nosso poderoso Zephyr, tá? Deixa o likezinho aqui... E olha lá... Zephyr com a garanha, rapaz... É... É isso aí, gente... Então, lembrão... Live segunda, quarta e sexta... A gente vai começar a fazer live também... Na Twitch... Em breve... Se prepara, tá? Mas a gente vai vir aí com uma novidade... Um jogo que vai ser lançado... Tá hypado... É a dica, tá? Falou, pessoal... Então um abraço pra todo mundo aí... Deixa o like... E também vamos agradecer aqui o pessoal que tá ajudando... Nosso canal a crescer, tá? Aqui ao... Belkit... Biguan... Belmon... GNS... Luiz Henrique... Paulo Gomes... Alan... Luquetas... Fábio Romero... O Caos... O Bijum... E também ao Lucas Lessa... Um abraço pra todo mundo aí... Obrigado pelo apoio aí no canal... Tamo crescendo, rapaz... Tamo... É... Rapaz... A coisa tá indo, indo, indo... Quem sabe, né? Onde a gente vai parar? Não sei... Falou, pessoal... Deixa o like... Valeu! Tchau, tchau... Tchau...